Olá, sou assinante da Turlove, tenho 66 anos, sou viúva, aposentada, sou bodecária, tenho dois filhos casados, adoro viajar, adoro passear, sou uma pessoa muito feliz, vivo como se fosse o último dia, sou a moda antiga, adoro receber flores, gosto de jantares românticos, nesse momento estou fazendo um cruzeiro pela costa brasileira, muito lindo, maravilhoso, estou sozinha, preciso de encontrar uma pessoa que tenho os mesmos anseios que eu, que gosto de viajar, que gosto de passear, que gosto de tudo que é bom que a vida nos oferece. Se você gostou do meu perfil, entre em contato com o Edson. Gostou de um de nossos perfis? Cadastre-se agora em nossa agência ou fale no WhatsApp 619-8303-8858 diretamente com um de nossos cupidos profissionais. Vou ficar te esperando, hein?